Olá pessoal, tudo bem? Todos os dias nosso time aprende, cria e compartilha os novos conhecimentos dentro da empresa e essa sinergia é o motor da equipe e também o diferencial para a nossa empresa. Então pensando um pouco nisso a gente lançou um desafio para criar um produto que pudesse externar esse conhecimento para toda a comunidade de Business Intelligence. Então hoje a gente está lançando o OnCaseTV, que é formado por pessoas que são apaixonadas em tecnologias focada na experiência do seu dia a dia dentro da organização. Olá pessoal, eu vim aqui contar pra vocês um pouco da história da OnCase. Em 2007 a empresa nasceu com o objetivo de prestar serviços de consultoria para sistemas de gestão. Já em 2009 nós vimos que existia no mercado uma necessidade com sistemas de Business Intelligence. Nesse momento nós tivemos que fazer uma análise sobre que ferramenta nós iremos escolher para trabalhar, que tipo de parceria nós íamos buscar no mercado. Nós vimos que basicamente nós tínhamos duas opções. De um lado nós poderíamos optar por ser parceiros de um dos big players do mercado e do outro nós poderíamos optar pelo Pentaho, que era uma ferramenta que estava descontando, que tinha um futuro muito promissor. Então nós optamos pelo Pentaho, porque dessa forma nós achamos que nós poderíamos pegar a coisa do começo e fazer a diferença. Quando nós começamos a trabalhar com o Pentaho, basicamente nós oferecíamos treinamentos e serviços de consultoria para a versão community. Sendo que em 2011, mais uma vez o mercado nos oferecia uma oportunidade, através de clientes que enxergavam o valor nos recursos que a versão Enterprise tem a oferecer, bem como no suporte e na maior proximidade com o fabricante. Sendo assim, em abril de 2011 nós nos tornamos parceiros oficiais da Pentaho. E que resultados nós conseguimos com essa parceria até o momento? Em 2013, nós trouxemos para a Pentaho o maior negócio fechado até o momento através de um parceiro e fomos eleitos o melhor parceiro da América Latina naquele ano. Em 2014 a história se repetiu e mais uma vez nós fomos eleitos o melhor parceiro da América Latina. Hoje nós somos o único Premium Partner da Pentaho em toda a América Latina. Sendo que estes bons resultados que nós conseguimos até o momento não nos permitem que a gente se acomode. Então nós estamos reinventando a OnCase, mudando a forma como a gente trabalha, mudando o nosso modo de pensar e trazendo para o mercado novos produtos e serviços, entre eles um OnCase TV. Aguarda aí pessoal que vem muito mais pela frente. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.